Prévia Supimpa Desmoronejo Rodó na bolacha Eu recomendo Olha o queijinho você puxa Eu amo frango E amo queijo Então não pode ficar ruim E elas estão aqui no colchãozinho Dica de filme Missão resgate Ele e sua equipe Tem apenas 30 horas para transportar Uma enorme carga sobre rios congelados E tentar salvar a vida Dos mineradores soterrados Vídeo completo Aqui temos nosso steak de 2 reais Que eu fiz a parmigiana Coloquei a mozzarella E um molho de tomato pronto E uma cama de alface E vamos experimentar Hum Olha o queijinho puxa puxa Hum 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 Realmente está bom demais E custou pouquinho Até porque se custasse muitinho Não dá para fazer a receita Coim 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 E minha rotina da quinta-feira Na perifa E agora vamos pegar Com o alface Eu amo frango E amo queijo Então não pode ficar ruim Mais uma garfada perfeita Nham nham Hum Hum Vai danificar E aqui teremos Bolachitas Root Dog Hum Por que? Temos as bolachitas aqui A xuxicha no molho Hum Purezito E vinagretito Vamos colocar O purezito Hum Na bolacha Vamos para uma tipola aqui Para contrastar Né Do vermelho da xuxicha Com o vermelho do tomato E vamos Vamos experimentar Hum Hum Nha nha As doguinhas estão aqui Esperando que caia alguma coisa Hum Supimpa Hum Desmoronete Eu estou Na bolacha Eu recomendo Dica de filme Missão Resgate Sinopse Após o desmoronamento De uma mina de diamantes Mike Um experiente motorista de caminhão É recrutado por Jim Para liderar uma missão de resgate Ele e sua equipe Tem apenas 30 horas Para transportar Uma enorme carga Sobre rios congelados E tentar salvar a vida Dos mineradores Soterrados Terrados Música Música